Turma, está nítido que nós estamos diante de um novo megaciclo de valorização das criptomoedas. A gente tem visto essa semana, por exemplo, BitTorrent subiu 120%, Ordinal subiu 150%, Bonk subiu 200%, o próprio Bitcoin subiu mais de 10% essa semana, a gente viu aí Adacardano explodindo, Solana explodindo, uma série de criptomoedas subindo realmente de forma exponencial. Então é nítido. E nós já vemos, a gente já vem alertando aqui no canal sobre esse novo ciclo, né? A gente até fez um evento um tempo atrás chamado Ciclo Milionário, que é justamente para alertar vocês sobre uma nova onda de valorização no mundo das criptomoedas. E para comemorar, né, turma, essa nova onda, esse novo ciclo, o que eu vou fazer? Ciclo novo, vida nova, setup novo. Olha só para vocês verem. O meu setup estava muito poluído, né? Olha o tanto de cabo que tinha aqui, tipo, muito feio isso aqui. Aqui eu tinha uma tela, né, que eu usava para analisar as criptomoedas, que eu vou fazer trade, que eu vou investir. Aqui eu tinha uma segunda tela, que era justamente para colocar minhas corretoras. Agora está desligado aqui. Um fone, né, um headset, mais o meu notebook. Meu, esse notebook aqui eu sou apaixonado nele. Que é duas telas também, eu sempre uso aqui para acompanhar a comunidade, criptoclass, para fazer, né, os nossos roteiros de vídeo, de aula, de conteúdo. Então, eu tinha, basicamente, turma, eu usava uma, duas, três e essa telinha aqui ainda pequenininha, mas eu ainda uso ela no meu computador. Agora, turma, para comemorar, setup novo, beleza? No setup de milhões. Eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui, meu novo setup, como que vai ficar, né? Na verdade, meu home setup, né? Vai ficar legal. Tem um sofazinho aqui para... Ah... Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Agora, olha só, o que eu estou mais animado para mostrar para vocês, turma, é isso aqui, ó. Olha o tamanho disso. Quase da minha altura. Alguém sabe o que é isso? Deixa aqui nos comentários. Vai ganhar 100 em criptomoedas quem acertar. O que é isso aqui, ó? Deixa aí nos comentários, escreve agora. Primeiro que acertar. Primeira etapa. Só para você ter uma ideia, uma noção. Olha aquilo ali, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. No próximo passo, abre a caixa, encaixa ele e tira ele já encaixado. Peraí, peraí, peraí. Abaixa, 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 abaixa a caixa. Uau! 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 Turma, e esse aqui é um. Monitor, né? Que eu comprei, não sou patrocinado, né? Inclusive, se a Samsung ver, pode... Se quiser mandar um outro monitor desse, vai ser melhor ainda, né? Se a Samsung mandar um outro monitor desse, eu sorteio aqui para a galera do canal. Porque eu já tenho esse, né? Já comprei. Mas então, esse é um Odyssey, né? G, G9? G9? G49? Odyssey G9. De 49 polegadas. Ultra wide. Muito lindo. Muito top, muito top, muito top, muito top. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição, se alguém de vocês se interessar também, né, turma? Não tem link, nada de afiliação, nem nada do tipo. Só estou mostrando, só estou fazendo um review, né? Um box, porque realmente eu achei muito top essa tela. Comprei, porque eu acho que vai melhorar muito. Que tanto para as nossas análises, quanto para as nossas lives, tanto para os conteúdos, né? Que a gente for gravar. Vai ter mais vídeo aqui, mostrando o setup depois. Porque a gente tem que colocar decoração, alguns RGB e tal. Mas tem mais algumas coisinhas que a gente vai acrescentar aqui. Mas, mas por hora, este é o setup. Eu posso colocar no gráfico de um minuto. Aqui eu não estou no gráfico semanal, vamos para o gráfico diário do Bitcoin. Cara, eu consigo ver o gráfico diário do Bitcoin desde 2017. Que é o gráfico da Binance. E ainda cabe mais. Eu acho que cabe mais, está pouco. Este aqui é o setup de fazer um bilhão no próximo ciclo de alta das criptomoedas. Top demais!